Oi gente, mais um tui achadinho pra vocês E a loja de hoje, gente, é a Riachuelo do West Shopping Na Riachuelo tem a seção que é Casa Riachuelo E gente, tem coisa pra mesa posta, itens decorativos, cama, mesa e banho E é tudo muito lindo e exclusivo, tem coisas que você só encontra lá Então se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Porque aqui tem vídeo novo toda semana E também deixa um joinha que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo Agora vamos para o vídeo Chegamos, gente, aqui na seção de casa da Riachuelo E olha aqui, no início já tá aqui essas mantas que são maravilhosas E o precinho delas, ó, R$ 39,00, tem várias cores Ó, embaixo tem mais, né? Embaixo tem azul, tem vermelho, vinho Essas coisas são maravilhosas e ótimas pra fazer cama aposta Olha, gente, quem gosta de azul, olha quanta opção maravilhosa tem aqui Olha essas canecas que lindas Cada um, ó, ó, por R$ 29,90 Aqui tem essa aqui também, super diferente, olha que linda O preço também é R$ 29,90, ó Tem essas daqui Qualquer uma aqui, gente, é R$ 29,90 Aí aqui tem esse bol que por fora ele é dourado E por dentro ele é azul, olha que riqueza Ele tá R$ 69,90 Ele parece ser de inox por fora, não dá pra entender E por dentro parece ser de plástico Deixa eu ver o que isso tá dizendo Aí tem dele dessa cor e tem dele assim, ó, mais tigela, tá vendo? Olha que coisa linda Esse aqui tá R$ 89,90 É lindíssimo, o fundo dele, ó, é azul marinho Aí tem esses bolzinhos aqui, ó Esse aqui é pequenininho, olha que lindinho É um azul fosco, ele tá por R$ 15,90 E tem desse aqui, que já é mais fundo, ó E ele tá por R$ 29,90 Olha, encontrei as tigelinhas com o fundo aqui, na parte interna, né, de outras cores Esse aqui, que é um lilás, o azul que eu já mostrei pra vocês E dela grande, tem também nessa cor aqui Olha que linda Nossa, eu estou apaixonada nessa caneca aqui Ela é bem linda, gente E tá R$ 29,90 Aqui, ó, tem outras dela Tem até um outro formatozinho aqui, ó Tá vendo? Um monte de triângulozinho E olha essa, que coisa mais linda também, olha Lindíssima Aqui embaixo também tem outros bolsos Olha esse formato, que coisa linda Esse aqui é um lilás Ele tá R$ 19,90 Tem desse aqui, narco branco, aqui, ó Também tá R$ 19,90 E tem esse daqui, ó Que é um rosê mais escuro Ele tá R$ 15,90 Olha que lindo É, aqui tem essa composição, olha Em tons terrosos Olha que coisa linda Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, gente Pra salada Olha isso Lindo demais Aí temos aqui, ó Jogo americano Por R$ 35,00 Aqui vem dois jogos americanos Ó, a taça Essa aqui tá R$ 25,90 Olha que bonita Olha essa taça aqui Coisa mais linda e diferente R$ 39,90 Olha isso Tem também esse copo, ó Bem lindo Por R$ 39,90 E dessa linha aqui, ó Tem também o copo Olha que lindo Por R$ 19,90 cada um Aqui, gente Essa composição Tá usando, ó O jogo americano Que eu mostrei pra vocês Olha como é que tá linda Essa composição Ó, esse bolo aqui Ele é muito lindo Olha isso Os detalhes dele É um preto fosco E cada um tá R$ 19,90 Ele é bem fundo, ó Aí tá aqui o prato raso Da mesma composição Vou mostrar todos os itens pra você Porque ficou maravilhoso, né Tá R$ 39,90 O prato raso O fundo tá R$ 35,90 E esse souplá maravilhoso Olha isso Nossa, gente Lindo demais Ele tá R$ 39,90 Ainda tem esses pratinhos aqui Ó, esse aqui é bem pequenininho Tá vendo? Ele tá por R$ 25,90 E esse aqui tá por R$ 29,90 Olha que coisa linda Gente, o que eu gosto da Riachuelo É essa exclusividade que eles têm nos produtos Olha essa tata, por exemplo Super diferente Ela tá R$ 19,90 Também esse modelinho Aí tem também esse modelinho Olha, também tá R$ 19,90 Super diferente, né? Olha esse kit argola pra guardanapo Que coisa mais linda, gente Por R$ 50,00 R$ 50,00 não, né? R$ 49,90 Adorei Achei lindo Gente, olha essa linha Que coisa mais linda Olha esses detalhes Lindo, lindo, lindo Ó, o porta-retrato Tá R$ 60,00 Esse aqui tá R$ 100,00 Esse aqui tá R$ 80,00 Olha, gente Galiteiros super grande, ó Por R$ 40,00 E aqui do lado tem esse kit aqui O conjunto de recipientes Dessas garrafinhas Olha que legal Tá R$ 90,00 Vem três, ó Aí aqui tem também Essa garrafa Que eu achei a coisa mais linda Olha isso Ela está R$ 50,00 Aí tem a garrafa Tem também, ó Esse pote aqui Olha que lindo, gente Por R$ 50,00 também Tem galeteiro, ó Esse aqui maiorzinho e menorzinho Esse aqui tá R$ 40,00 Tô apaixonada Olha isso E esse aqui Deixa eu ver Olha que gracinha Tá R$ 40,00 também Gente, essa linha aqui Está perfeita Esses tons terrosos Lindo demais Olha que linda Essa garrafa Super sensível, gente Aqui até tá dizendo Produto frágil Tá R$ 60,00 Lindíssima E olha também Esse jogo de argolas A cara da riqueza Dourado Ele tá por R$ 50,00 também Nossa, esses utensílios Estão a cara da riqueza também Esse aqui tá sem preço Que é pra salário Esse aqui, gente É pra queijos Aperitivos, na verdade Ele tá, ó R$ 80,00 Mas lindo demais Olha isso Aqui temos muitos itens decorativos Super exclusivos Olha que lindeza, gente O vaso que eu já mostrei pra vocês De R$ 100,00 Mas tem esse aqui também E eu amei essa luminária A base dela Parece ser Uma madeira Tá vendo? É uma madeira Uma torinha É a que liga, ó E as luzinhas aqui Vai ficar super lindo E tá, ó R$ 80,00 Estou apaixonada Nesse vaso verde Olha que coisa linda Tem dele ali Um pouco maior também Esse aqui, ó Tá R$ 69,90 E o maiorzinho Tá R$ 79,90 Encontrei aqui outra luminária Também por R$ 79,90 Só que a base dela Parece um concreto Que é bem pesado Eu amei essa daqui, gente Pra galera que ama Prata e cinza, gente Olha essa seção Que coisa linda Vou começar mostrando pra vocês Essa jarra, gente Muito pesada Linda demais Por R$ 79,90 Aqui temos, ó O prato de sobremesa Olha que lindo Tem até dele aqui A vulsa, ó Ele tá R$ 25,90 E o prato raso O grandão Tá R$ 29,90 Coquiteleira, gente Por R$ 69,90 Olha esses detalhes Que coisa mais linda Aí aqui também temos, ó Esses copos Por R$ 19,90 Olha que lindo Aqui tem, ó O baldezinho de gelo Que vai na mesma onda, né Dessa coquiteleira Olha isso Que lindo Que lindo E ela tá R$ 129,90 Gente, apaixonada estou Nesse bowl Olha isso Que lindo Ele é super fininho Lindo demais Ele tá R$ 29,90 Encontrei também aqui, ó O suplá Olha que lindo Ele tá R$ 39,90 A unidade Ó, tem também aqui Toalha de mesa Por R$ 69,90 Tem na cor também Toda cinza, ó Essa aqui tá lindíssima Olha isso Gente, olha que lindeza Esses vasos decorativos Olha isso A cara da riqueza Esse aqui tá R$ 69,90 Esse aqui, ó Tá R$ 49,90 Esse aqui é bem pesado Temos também aqui, ó Os bowls Aqueles menores Por R$ 15,90 A jarra que eu já mostrei Pra vocês E, ó O conjunto de talheres De aço inoxidável Olha que diferente, gente Ele está por R$ 129,90 Utensílio para salada, gente Olha que coisa mais linda Tá saindo a R$ 89,90 Temos também esses pratos Olha, na cor cinza O raso tá R$ 19,90 E esse aqui tá R$ 29,90 Eles são meio fosco Tá vendo, ó A pegada fosca deles Gente, na mesma pegada Do cinza e branco Olha esse porta-retrato Por R$ 59,90 Lindíssimo Gente, agora vamos Pra parte rose gold Pra vocês Que eu sei que vocês amam Olha que lindeza Tô apaixonada Nessas suqueiras Olha isso Cada uma, ó Tá R$ 170,00 E tu pode colocar o nome Aqui, ó Aí aqui também tem, ó O suplá Esse aqui tá arranhadinho Mas não reparem, não Suplá rose gold, ó Tá saindo a Calma aí que eu vou descobrir O preço pra vocês R$ 39,90 Lindíssimo Uma coisa que eu tô precisando Urgentemente Só que eu queria Na cor dourada, gente É o dosador Olha que coisa linda Tá saindo a R$ 29,90 Gente, olha esse galeteiro Que coisa mais linda Ele tá saindo a R$ 49,90 Gente, olha o que eu encontrei aqui Essa caneca que tá super em alta De Moscou Mule Olha que linda E ela tá saindo, ó A R$ 59,90 Ainda temos aqui, ó A coqueleteira E o baldezinho de gelo Na cor rose gold Ela, a coqueleteira Tá por R$ 90,00 E o baldezinho tá R$ 129,90 Gente, olha esse mimo Que coisa, olha Tô apaixonada nesse porta-retrato Ele tá R$ 39,90 Muito fofo Olha, gente Molheiras Por R$ 39,90 Super útil E maravilhoso Pra fazer mesa posta, né Gente, eu encontrei Essas caixas aqui, olha Lindas demais Caixas não, gente Latas Ó, essa daqui E a rosinha tá R$ 39,90 Aí tem essa amarelinha aqui, ó Por R$ 49,90 E tem essa aqui Azul grandona, ó Por R$ 49,90 Olha que gracinha esses vasos, gente Cada um tá R$ 49,90 São cachepós, né Na verdade Que tu pode colocar aqui, ó Plantinhas Ou usar também pra colocar controle Essas coisas assim Lindíssimos, né Gente, encontrei essa bandeja aqui, ó Super diferentona Ela, você vai modificando a posição Você vai rodando Pode tirar Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Ó Como pode ser usado, tá vendo? Pode tirar esse daqui E ela tá R$ 99,90 E aqui Novamente aparecendo pra mim, ó Aquelas latas que eu achei lindíssimas Super diferente Olha, gente Bem basicão Mas super útil Esse prato branco aqui pra massa Tá por R$ 25,90 Aí tem aqui Esse bol aqui também, ó Coloridinho, ó Ele tá por R$ 29,90 Eu desmontei a composição toda Pra mostrar pra vocês E aqui Que eu achei maravilhoso São guardanapos, gente De papel Ó Pra caipirinha Tá vendo aqui Ensina como fazer caipirinha Aqui tem 20 peças E tá R$ 9,90 Chegando nas minhas cores favoritas Que é o dourado, gente Essas suqueiras que eu amei Tá vendo? Elas vêm juntas Nessa mesma base E tá R$ 170,00 E aqui tu pode escrever alguma coisa, ó Aí tem aqui do lado Esse porta-retrato Que tá lindo demais Deixa eu ver o preço dele Ele tá R$ 59,90 Esse porta-retrato também Está lindíssimo E tá R$ 39,90 Olha que lindos os detalhes Olha esse vaso Que coisa mais linda, gente Com detalhezinho azul Ele tá por R$ 69,90 E aqui também tem Essas lanternas, ó Por R$ 69,90 Que daí tu pode colocar A vela ali dentro Olha que lindo também Esse porta-sabonete Pra banheiro, gente Tá R$ 39,90 E tem assim também, ó Por R$ 19,90 Gente, eu amei Esse kitzinho aqui Que vem, ó A tábua E o cortador de queijo E esse ganchinho aqui Pra queijo Que eu não sei o nome Só que tá sem preço Mas eu amei isso aqui Olha, tem também Essa petisqueira, gente A base dela é de bongu E tem três Potezinhos aqui, ó De vidro Olha ela aqui aberta, ó Tá R$ 129,90 Gente, o azul aqui Tá bem predominante Olha que lindo Esse bolzinho aqui É um prato, na verdade De massa Ele tá por R$ 25,90 Aí tem aqui, ó Esse prato aqui De sobremesa Por R$ 15,90 E tem o prato raso Por R$ 25,90 Olha essa taça Que eu encontrei aqui Pra cappuccino Na verdade É uma caneca, né, gente Tá R$ 29,90 E olha o tamanho dela Ó, bem bonita Chegando aqui Mais uma composição Pra apresentar pra vocês E olha que coisa Mais linda, gente Ó, esse prato Olha isso Ele tá, ó Por R$ 29,90 É um prato É um prato de sobremesa Essa taça lindíssima Olha isso Que lindo Por R$ 25,90 A unidade Esses talheres dourados Maravilhosos, ó Tem aqui o kit dele Conjunto Vem quatro de cada um Por R$ 169,90 Aí temos aqui O porta-papel toalha Ó, por R$ 29,90 Na cor dourada E tem essa taça aqui, ó Que é muito chique Olha isso, gente Cada uma tá saindo R$ 29,90 Outro modelo de taça Pra drinks Olha isso Que lindo, gente Por R$ 29,90 também Outro item Que super se destaca Aqui nessa mesa Esse conjunto de galheteiros, gente Olha isso Como é que ele vem Tá R$ 99,99 Olha, gente Que eu encontrei aqui Essas fruteiras Na cor dourada Tá por R$ 69,99 Gente, apaixonada Estou nesse prato Ó, o prato raso Ele tá R$ 35,90 Agora vamos Pra minha sessão favorita Que eu deixei por último aqui Que eu cheguei já olhando pra ela Olha isso Que coisa linda Começando aqui, ó Olha esse bule Que coisa mais delicada Deixa eu ver o preço pra vocês Calma aí Ó, tá R$ 89,90 Muito cuidado pra não quebrar Aí temos aqui, ó Molheira Molheira tá por R$ 39,90 Olha que composição maravilhosa Ó, a xícara com peris Tá R$ 25,90 E esse prato branquinho aqui, ó Tá R$ 29,90 É o prato de sobremesa Olha esses itens decorativos Que coisa mais linda Olha, gente Esses dois aqui Tá R$ 39,90 Esse maiorzinho aqui, ó R$ 49,90 Também encontrei esses daqui, ó Esse aqui tá R$ 69,90 Olha que lindo, gente Esse aqui tá R$ 69,90 também E tem esse aqui Que é maiorzinho, ó R$ 89,90 O prato de sobremesa, gente Na cor lilás, ó Por R$ 25,90 E olha esse formato Que coisa mais linda Olha, gente Tem essas travessas aqui Olha que lindo os detalhes Essa maiorzinha tá R$ 39,90 E a menor tá R$ 29,90 E aqui também tem o prato, ó Prato raso E ele tá por R$ 29,90 Encontrei também, ó Esse prato pra massa Por R$ 29,90 E tem o prato de sobremesa Por R$ 19,90 Olha esses utensílios Em rose gold Pra salada, gente Ele tá R$ 100,00 E tem esse daqui Pra aperitivo, ó Que tá R$ 79,90 Agora na sessão de almofadas E tá com uma super promoção, ó Levando o quarto Paga três Tá vendo? E olha que linda Essa aqui Deixa eu ver se eu encontro o preço Ó Essa aqui tá R$ 79,90 Mas olha como ela é bem trabalhada, gente Essa aqui também tá R$ 79,90 Mas olha os detalhes Que coisa mais linda Aqui tem, ó Essas kits colcha casal Por R$ 149,90 Tá em diversas estampas Tá super em alta a estampa assim agora, né Olha que linda E elas vêm três peças, gente Vêm a colcha E dois porta-travesseiro E aqui tem também, ó Essas kits colcha bordadas E olha que legal Vêm numa bolsa Mostrando, né Como é cada uma Por R$ 259,90 De casal E também vêm três peças Vêm a colcha Mas dois porta-travesseiros Mil e uma cores, gente Das mantas De R$ 39,90 Olha essa branquinha Que linda Ó, verdinho Um mais lindo que o outro E aqui tem também As colchas Que estão na promoção, gente Tá R$ 59,90 Cada uma Essas daqui são tamanho Queen Por isso que tá R$ 59,90 Gente, toalhas De qualidade Super grossa Por R$ 29,90 Olha essa Que linda Linda, linda, linda Já tem mais aqui, ó Por R$ 29,90 Essa aqui já é R$ 39,90 Tá vendo? Porque a toalha é banhão, ó Tá com preço muito bom Olha essa azul marinha Essa aqui também é banhão Tá R$ 39,90 E tem também Essas toalhas estampadas R$ 39,90 Cada uma E são toalhas de banhão E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não deixem de dar um pulinho Lá no meu Instagram Que é o Arroba Laís Cadena Que lá eu compartilho com vocês O meu dia a dia Muitas receitas Feats Muitos achadinhos Eu tenho certeza Que você vai adorar Vou colocar aqui pra vocês agora O meu Instagram Tá bom? Te espero no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau